12 horas, 12 horas e 34 minutos. Gente, olha só que a gente vai trazer essa informação que a gente vai trazer pra você. Você que costuma andar de mototáxi aí pela cidade, às vezes tem que ficar lá esperando alguém, dá a sorte de algum deles passar pra poder você ser atendido? Não vai ter mais que passar por isso, não, não vai ter mais que esperar. Tem um aplicativo agora que o acionamento do mototaxista é feito pelo programinha lá e só dos profissionais legalizados. Vamos acompanhar a tecnologia também facilitando a vida de quem usa os mototáxis, o serviço de mototáxi. Aqui na tela, roda pra mim. Falou em aplicativos, Camila perde as contas da quantidade de app que ela tem no celular. Pelo menos seis. Tem de serviços de transporte como mototaxi, Uber, editor de fotos, redes sociais e até um diário virtual que não deixa de usar um dia sequer. Eu sou viciada em ficar baixando aplicativo, conhecendo aplicativos novos. Tenho um diário virtual, uso bastante Instagram pra mostrar meu dia a dia. A jovem trabalha com fotografia. Toda semana precisa visitar os clientes. É aí que entra o app dos mototaxistas. Facilita pra gente, a gente pega só os legalizados, evita pegar os ilegais, que é perigoso, chega a ser bastante perigoso pra gente. É, facilita bastante a vida da gente. O programa é gratuito e por enquanto disponível para download no Play Store. O aplicativo mototaxi oficial é utilizado em vários estados brasileiros e aqui em Manaus a categoria também aderiu à ideia. Em 15 dias, 245 mototaxistas legalizados já se cadastraram e mais de 600 pessoas já acionaram as corridas. Segundo o Sindicato dos Mototaxistas de Manaus, além da facilidade, a ferramenta também oferece mais segurança aos usuários. Assim que as corridas são acionadas, o cliente visualiza o mototaxista mais próximo, acompanha o trajeto dele e ainda tem acesso às informações do condutor, como nome, foto, placa do veículo e até o cadastro na SMTU. Hoje, se o cliente for acionar um mototaxista, ele tem como acompanhar em tempo real o deslocamento do mototaxi. Se houver um desvio de rota, ele tem acesso ao número do mototaxista que ele acionou através do aplicativo. O app funciona 24 horas, desde que o celular esteja conectado à internet. Outra vantagem, tudo é tabelado. Hoje nós cobramos através do aplicativo um preço tabelado, 3,50 taxa inicial, bandeira 1 e 1,15 por quilômetro. A média de diminuição no valor que hoje é cobrado por algum mototaxista é de cerca de 25%. Dona Armelinda, de 67 anos, gostou da ideia. Ela disse que toda semana, pelo menos uma vez, usa o transporte. Para nós aqui é ótimo, porque sempre a gente está precisando desses mototaxis. E olha, os mototaxistas também foram beneficiados com a inovação do serviço. Fabiano já recebeu mais de 50 corridas só pelo aplicativo, sem sair do ponto. A gente andava a mecer de qualquer um na rua e agora a gente pode pegar qualquer uma pessoa que tem o aplicativo, conhece a gente pelo aplicativo, tem nossos dados e a gente vai conhecer o passageiro também. E a gente trabalha com mais segurança e mais tranquilo. A categoria não é a única a usar o recurso para se manter no mercado. Hoje, os Ubers e até os taxistas já incluíram a ferramenta no trabalho. Nas ruas, é comum encontrar quem já esteja usando a internet para economizar o tempo e até mesmo os créditos do celular. Show! Agora, gente, olha só, só para vocês saberem aí, quem pode se cadastrar nesse aplicativo de mototaxi, são só os mototaxi registrados, cadastrados e legalizados na prefeitura de Manaus. Então não tem mototaxista aí que é clandestino nesse aplicativo, não. 12 horas e 38 minutos, a gente já está aqui com a Geane, é ela que vai dizer o alô hoje, a Geane, que é lá da Três Elefantes, Três Elefantes que fica lá na Guilherme Moreira, número 118, né, Geane? E quem pode, você pode ir lá comprar ou pode também revender, tá? Fica ligado que já tem telespectador do programa da comunidade na linha. Não vai dizer alô, vai dizer Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. A gente vai lá para a cidade de Nova 5. Diz alô, Geane. Alô? Fala de novo. Importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Uhul! Parabéns! Ainda fala com o ritmo! Ainda fala com o ritmo, não fala de qualquer jeito, não. Quem está falando? É a Eduarda. Tudo bom, Eduarda? Quem está em casa contigo assistindo o programa agora? Oi? Quem está em casa contigo assistindo o programa agora? Só eu. Tá só você, não tem problema, vem buscar o kit amanhã, tá? Na hora do programa, tá bom? Fala com a produção, não desliga o telefone, não. Obrigada, Geane, por mais essa terça-feira colorida, cheia de cor e linda, tá bom? Tá bom, obrigada. Continua a promoção dos 10% lá na Três Elefantes. Continua, 10% para todos os telespectadores. Você que tem do outro lado, a gente vai encerrando o programa aqui, mas você não fica ligado que a gente tem mais programa da comunidade amanhã, viu? Um grande beijo para todos vocês, amanhã a gente se vê.